Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo E olha eu com meu Sharingan Azul Então se você curtiu galerinha, eu vou deixar pra vocês deixarem o like agora galera Porque esse Sharingan Azul é muito poderoso E agora eu vou lançar um super game junto do like em vocês E vocês vão ser obrigados a deixarem o like Porque vocês sabem galerinha, que esse Sharingan Azul vem com uma maldição Então meu, se vocês querem ver logo isso que vai acontecer, deixa o like no vídeo Porque se você não deixar o like, esse Sharingan Azul vai me matar por completo galerinha Então se você não quer que ele me mate, por favor deixa o like no vídeo agora Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ai meu Deus, ai! Ai, 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 eu consegui, eu consegui, eu consegui, ai cadê o Kawaki? Aparece agora Kawaki, aparece, 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 aparece Eu preciso conseguir quebrar esse negócio, eu preciso quebrar esse negócio Ai eu não vou conseguir, será que se eu quebrar, ai eu consigo quebrar isso daqui Ai, mas tá aqui embaixo ainda Ah, que droga, que droga, que droga Mas pera Por que eu tô sentindo o chacar do meu pai? Ai, meu Deus do céu Filho Filho Papai, eu tô aqui Ah, filho, por que você tá aqui? Ah, deixa eu quebrar esse bloco Ah Tá Parece que esse bloco é bem resistente Esse material Tá, eu vou usar um soco O mais forte que possível Ah Isso tá me irritando Esse negócio tá me irritando Esse material, por que esse bloco é feito? Tá, tudo bem Agora eu vou utilizar o meu novo olho Tenho certeza que eu vou conseguir Quebrar isso Ah Eu sabia que eu ia conseguir Filho, por que você ficou aqui? Por isso você tá aqui Papai, cadê você? Eu não consigo te ver Quebra mais de um, papai Tá Ah 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 Esse material Meu Deus do que é feito isso Foi o Kawai que fez Papai Foi o Kawai que fez Tá Deixa eu quebrar mais um aqui Pra tirar daqui logo Ah Ah Pronto, filho Pronto Pode sair daí Sai daí, sai daí Mas aonde você quebrou, papai Aonde você quebrou? Ai meu Deus Meu Deus Meu pai tá ficando até meio louco Aqui, filho Sai, sai Pronto Agora deu certo Papai, por que você tá aqui? A gente tem que salvar o Ita Ai Eu tô conseguindo sair desse lugar Ai meu Deus Pronto Filho, por que você tá aqui? Por que? Eu vim salvar seu irmão Por que você veio aqui? Ah, papai Eu queria salvar ele Eu não tinha muito o que fazer Eu tinha que salvar ele Filho Eu já salvei seu irmão E por que você fez isso? Por que você tá aqui? Ai, pera Que Que olho Que olho É esse, filho? Que olho é esse? Que xaringã é esse? Ai meu Deus Agora ferrou tudo Agora ferrou tudo Ai meu Deus do céu Que xaringã é esse, filho? Papai Esse é um xaringã Que eu achei E eu tive que usar Pra tentar sair daqui Um xaringã Que você achou? Isso É o xaringã Das lendas lá Que já tinham me contado Sobre isso Filho Você não devia ter feito isso A gente vai conversar Muito sério Em Konoha Mas tá Papai Vamos lá salvar o Itachi Eu já salvei seu irmão Filho Agora vamos logo Vai Vem comigo Vamos logo Que eu preciso ir pra Konoha Vamos pra Konoha Só que você vai se ver comigo Garotinho Você não vai ficar só com isso Você não vai ficar com esse olho Papai Papai Não tem como tirar esse olho Se eu usei Já tá usado Sabe Ah Tá Pelo menos não tem nada Nada que vai fazer Meu Deus Quanto sexo Meu Deus do céu Quanto sexo Mas papai Tem uma coisa que vai acontecer O que? Bom Esse olho Vinha com uma maldição E talvez Alguns do Itachi Possam renascer Por causa desse olho Quando alguém usasse O poder desse olho Alguns do Itachi As mortes Poderiam voltar à vida Filho Você tá maluco Você tá alterando A ordem da natureza Ah Tá Vamos pra Konoha Lá você vai se ver comigo Garotinho Tá bom Ai meu Deus do céu Agora morreu tudo Beleza Se passou Passou algumas horas Daquele negócio E eu tô de castigo Não posso ver a Titsuna Não posso fazer nada Pelo menos ver meu avô Eu posso né Ai ai Viu Ai meu Deus Espero que ele não perceba Espero que ele não perceba Oi vovô Ai eu tô muito bravo hoje Se alguém fez alguma besteira Comigo hoje Eu vou ficar muito furioso Vovô Oi Tudo bem Tudo E você Tudo certo Ah não precisa se reverenciar Só por causa que eu sou seu avô Não Esse chão tá muito bonito Hoje né O que? Esse chão Tá muito bonito Hoje Tá gostando de chão agora Ai vovô Eu tô de castigo De castigo Por quê? Não fica bravo comigo Por favor Por favor Por favor Eu tô tentando Mas não foi minha culpa vovô Eu tô tentando Calma Respira vovô Respira vovô Respira 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 O que você Fez O que você fez? Vovô Eu fui lá salvar meu irmão Lembra que eu falei que eu ia fazer alguma coisa ontem? O que você fez? Eu fui salvar o Itachi né Eu fui lá no esconderijo do Kawaki salvar o Itachi Porque eu sabia que eles tinham sequestrado o Itachi Porque ninguém foi salvar meu irmãozinho Então tá dizendo que eu sou incompetente então Não Mas eu tinha que salvar ele Aí vovô Aconteceu que o Kawaki conseguiu me capturar Porque ele ficava mais forte lá Ah Que bonito Eu não avisei sempre Você não então precipitadamente? É vovô Eu errei nisso Desculpa É Desculpado Mas mesmo assim Essa coisa no seu olho aí É Daí aconteceu uma coisa até que pior Hum Bom O meu pai tava lá também vovô O meu pai que me salvou no esconderijo do Kawaki Ele descobriu tudo Ele vai vir brigar comigo daqui a pouco Ele descobriu meu olho Ele sabia sobre o Sharingan Azul já Porque ele leu os livros E aí ele falou que eu tô de castigo Não Não E agora ele vai vir aqui encher o saco Ai meu Deus Ele não sabe que você tem um vovô O que? Ele não sabe? Não Ele só sabe que eu tenho Só eu tenho o Sharingan Azul E vem só que eu tenho Ah Ainda bem Melhor né Ainda bem que você escondeu Mas o que você vai falar? Como é que você encontrou isso aí? Ah não sei Eu vou inventar alguma coisa quando ele perguntar Não sei Vou falar que é Kurama Tinha Não sei Alguma coisa do tipo Sorte que ele acredita em tudo que a gente fala Tá tudo bem Ok E vovô Ninguém falou nada de alguém Meio que assim Quebrando os monumentos do Hokage né Como assim? Ai ninguém viu nada né Como assim? Que história é essa? Ai eu achei que Ai ninguém viu isso O que que você foi fazer? Bom Vem aqui vovô Preciso te contar uma coisa muito séria O que que você fez? Bom A Kurama Ela me contou que existem mais dojutsus Espalhados pelo mundo Que o relacionador de olhos lá Ele não conseguiu encontrar Porque ele sempre achou que era lenda Sabe? Uhum Como esse Sharingan Azul e tudo mais E existe muito dojutsu Meio que Com chácaras misturados Então por exemplo Podia haver um Byakugan vermelho Tipo um exemplo Então tem vários dojutsus lendários Espalhados pelo mundo vovô Você tá acreditando nessa boba ainda? Ai que é da coisa É sério Sasuke O que? Kurama? É sério isso Ah Então quer dizer que você tá pensando Você sabe dessas coisas Então e por que você nunca avisou a gente? Eu não precisava ter avisado vocês Ah Não precisava É porque agora Você prefere o Saru do que nós então? Claro Ah Kurama Um dia a gente vai lutar Um dia a gente vai lutar de novo Entendeu? Achou eu agora vovô Não é mais a Kurama Um dia eu vou lutar com ela de novo Mas você não quer acreditar em mim? Acredito Acredito Bom Sabe uma pessoa que sabia de todos esses dojutsu E iria atrás deles? Hum Um tal de Danzo Danzo? E eu fui sabendo que você que matou esse Danzo Sim eu matei ele Vovô O que que é? O que que é? Você tá bem? Tô E bom Sabe o que eu descobri vovô? Ah Vem aqui Você vai se impressionar com isso Você não vai acreditar no que o Danzo Qual era o próximo passo do Danzo? Antes de você matar ele Abre esse seu primeiro armário Qual? Esse? Agora você acredita em mim? Eu acredito Onde é que você achou isso? Tava dentro do monumento do quarto Hokage Vovô Simplesmente Tem mais lá Porque eu não consegui trazer todos Eu tenho A gente tem que ficar em segredo isso Entendeu? Você não pode contar pra ninguém isso Tá tudo bem Mas a gente vai ter que fazer uma coisa vovô O que? Ai pra que me jogar tão raio? É porque eu tô nervoso Desculpa Tá me voltando as más lembranças Vovô A gente tem que encontrar esses dois Jutsu Não sei Pode ser que exista esses dois Jutsu Muito poderosos E se eles caírem na mão errada A gente tá totalmente ferrado Vovô É por isso que a Kurano me contou isso agora Porque ela sabe que vai ter gente atrás Esses dois Jutsu agora Sim Tudo bem Vamos lá pegar então Aquele Maguenkyou Sharingan Eu só não sei como O Danzo tinha tanto Maguenkyou Sharingan E tanto Sharingan Eu tenho certeza Que eu acho que eu já sei Como é que ele conseguiu Como? Por causa do Shin Utiha Será? Sim Ele tinha ligação com o Shin? Lógico O braço dele era do Shin Utiha Sério isso? Sim Ai que maldito Que maldito Tá vamos lá vovô Depois a gente tem que encontrar esses dois Jutsu Tá bom? Depois eu tenho que perguntar pro Orochimaru Algumas coisas também Perguntar o que? Quem criou o Shin Utiha Foi nada mais nada menos Que em Orochimaru Cadê você vovô? Então vovô Se a gente for até Orochimaru Ele pode saber esses dois Jutsu Sim Ai meu Deus do céu Tá vamos ali Ele sabe muito mais coisa que a gente Eu acho Será? Eu acho que sim Até mais do que os Hokages Mais do que os sábios Acho que ele só não sabe mais do que a Kurama E o As pessoas que são Muito mais velhas que ele né Isso é verdade E vovô Eu juro que eu não quebrei tudo aqui Tá bom? Eu juro que eu não quebrei Atrás do Monumento Monte O que você fez Aqui atrás? Ah Eu tava vasculhando A Kurama falou que tinha um lugar Onde podia ter os Sharingans Eu comecei a vasculhar Você quebrou tudo Ah vovô Mas eu achei pelo menos Olha aqui Tem mais aqui ainda Ai meu Deus Você quebrou muita coisa Vem aqui vovô O que que é isso aqui Saruto? Não sei A Kurama falou que isso daí era coisa do Danzo também Isso aqui é coisa do Danzo? Sim Ela falou que tem Esses olhos estranhos Ela falou que tem muita coisa do Danzo Nesse caso Nessa vila Que a gente não E aqueles olhos ali Me lembram os olhos do Do Rotimaro Será? Olha Presta atenção neles Ai meu Deus Tá Vamos lá falar com aquela cobra Então Vamos Olha aqui vovô Mas pega isso daqui ó Isso não pode ficar aqui ó Espalhado Olha aqui Olha o tanto de Magankyo Ai meu Deus do céu Pega isso aqui O Danzo ele conseguiu esses olhos vovô Será que foi através do Shinichi Ou foi Shinichi Naquele massacre dos Uchihas Ai Então Existem os dois Mas os olhos O braço dele Foi pegado pelo O Rotimaro Por causa que ele cortou o braço do Shinichi E colocou lá Ele vendeu alguma coisa do tipo Se eu não me engano Ai meu Deus Tá Vamos logo então Eu vou lá falar com o O Rotimaro Que a gente precisa saber mais sobre esses dois juntos O Rotimaro Que a gente precisa saber mais sobre esses dois juntos